Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Júnior e tenho 19 anos já começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer a resenha desse produto aqui, ó, que vocês já viram aí no título, que é o Curly Gelatine da Soul Power. Ele é uma geléia ativadora de cacho que reduz o frizz, promovendo cacho definido com volume e longa duração. Bom, ele é 100% free from, ele não tem parabéns, é, pretolato, óleo mineral, essas coisas. Pode usar ele com creme de pentear junto, mas eu não vou usar, vou usar ele puro. E mano, aqui ó, ele é pra curva, pras curvaturas, 2 ABC, 3 ABC e 4 ABC. E vamos sentir o cheiro. Mano, não tem cheiro de absolutamente nada, cara. E a consistência é essa aqui, ó. Ó, não chego a fazer teia. E vamos lá, né? Ele não é... Eu já usei a gelatina da Soul Online e ele é menos denso do que a outra. A outra gelatina é bem mais denso do que essa. Mas espero que dê certo no cabelo, espero que traga a definição que eu estou imaginando pro meu cabelo também. E vou usar essa quantidade aqui de nicha. Vou usar isso aqui. Se vai dar, eu não sei. De uma relação embora pra finalização. Como eu vou usar uma gelatina, mano, eu vou usar um óleo de coco. Se eu uso da sua preferência. Só pra proteger o fio do meu cabelo, né? Porque geralmente gelatina resseca o fio. E eu nunca usei essa aqui, então não sei qual vai ser o resultado dela no meu cabelo. Então já vou garantir aqui com óleo de coco. E vou passar assim, bem... Sem jeito mesmo, só pra... Espalhar no cabelo todo. E agora... Eu vou dividir... Agora eu vou dividir meu cabelo, como vocês sabem. Vou olhar aqui no espelho. Que é sempre assim, ó. Essa maior parte... Eu venho com uma... Xuxinha maior... E prendo... A parte menor do meu cabelo... Eu divido ela assim. E essa parte eu prendo. De início eu vou passar isso aqui. Na parte de trás do cabelo. E, mano, eu vou... Eu vou, tipo, tentar desembaraçar o cabelo bem devagar com os dedos. Porque... Tá sem creme, só tá com óleo. O óleo facilita muito no desembaraço do meu cabelo. Só que não é um creme de pentear, né? Então... Aí eu vou desembaraçando assim, ó. Bem de leve. Pra... Com os dedos. Pra não... Não quebrar o fio do meu cabelo também, né? Porque não tem creme, então... Se tiver uma parte de... Embaraçada aqui... Não vai quebrar. E, gente, se eu olhar pra cá é porque tem um espelho aqui, tá bom? E é isso aí. Eu vou enluvando, mano. Eu achei que ela espalha fácil no cabelo. Não é aquela gelatina que... Que fica grudando, grudando, grudando muito no cabelo. Na mão. E espalhou fácil. Eu acho que já tá definindo meu cabelo fácil. Eu nem tô fazendo uma fitagem tão... Tão estruturada assim. E eu tô sentindo que tá definindo, ó. Dá pra vocês verem aí. Tô olhando aqui no espelho, meu... O cabelo tá definindo já. Isso é bom, né? Porque, mano... Tem vezes que eu vou finalizar o cabelo. Tem produto que eu uso que eu tenho que enluvar tanto. Tem que fazer tanto fitagem que meu braço dói. Parece que eu tô fazendo texturização. E já tá definindo esse meu cabelo. É ótimo. Eu já vou separando o cabelo com os dedos. Porque começa grudando um no outro. Aí eu meio que vou desfiando com os dedos mesmo o cabelo. Assim, ó. Pra ficar com mais tirinha. E é isso. Ó, a parte aqui de trás. Agora eu vou acelerar o vídeo pra não ficar uma coisa chata de vocês verem, mano. E fica me acompanhando aí, finalizando o cabelo. E fica me acompanhando aí. E fica me acompanhando aí. E fica me acompanhando aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Fui!